Quando a gente lembra de atores e atrizes de Hollywood, o que geralmente vem na nossa cabeça? A fama, o glamour, o dinheiro, os vários filmes que eles protagonizam, etc. Mas a gente também esquece que eles são seres humanos. Também cometem erros mais leves, mais graves, e alguns deles acabam indo pra cadeia. E é por conta disso que hoje eu vou falar de oito atores e atrizes que foram presos e que talvez você não sabia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. Meus amigos, só pra lembrar que o Refúgio Cult continua com aquela parceria com o curso de desenho pra você que quer aprender a desenhar do zero ou aperfeiçoar o seu método de desenho. Se você ficar aqui até o final do vídeo, eu vou falar mais no final detalhes sobre esse curso, mas é o primeiro link na descrição caso você queira conhecer. Tá num preço muito bacana e é um curso que vale muito a pena. Então vamos falar desses oito atores e atrizes que já foram aí pro Chilindró. O primeiro deles é o nosso queridíssimo Christian Bale. Protagonista de Psicopata Americano e mais recentemente da nossa queridíssima franquia, trilogia na verdade, Batman, Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas e Ressurge. Foi um ótimo Bruce Wayne. Mas o Christian Bale há uns anos atrás ficou muito com essa fama de esquentado, de estressado. Não é à toa que aquele filme da franquia Exterminador do Futuro, A Salvação, nos bastidores, muita gente da produção reclamou que ele era um ator muito estressado. Inclusive surgiram aí umas gravações de áudio dele gritando lá com o pessoal da produção, armando o maior barraco. E em 2008, na época do lançamento lá de Batman, O Cavaleiro das Trevas, o cara foi preso. Christian Bale foi preso, tá certo que ele saiu lá mais do que depressa, pagou fiança ali no mesmo dia, na mesma hora que foi preso. Mas ele foi denunciado pelo quê? A mãe e a irmã dele, olha só, a mãe e a irmã denunciaram o cara por agressão. Sim, agressão doméstica. Claro que a notícia na época saiu em vários sites e revistas e jornais, mas o próprio Christian Bale tentou de várias maneiras abafar esse caso, não comentou em relação a ele. E hoje em dia pouquíssimas pessoas se lembram desse ocorrido. Eu certamente espero não. E o segundo ator de hoje é ninguém mais e ninguém menos do que George Clooney, o astro de Um Drinque no Inferno, Onze Homens e um Segredo, Gravidade e muitos outros. O motivo pelo qual o George Clooney foi parar atrás das grades é bem diferente do Christian Bale, por exemplo. Porque o George Clooney tem uma posição política bem presente, ele sempre dá declarações aí na mídia falando sobre as suas posturas políticas. E ele, em 2002, invadiu a embaixada do Sudão, lá nos Estados Unidos. Na verdade, essa invasão do ator foi um ato de protesto contra o governo tirano e extremista lá do Sudão. Ele acabou sendo preso por conta disso, inclusive tem várias imagens dele sendo levado pela polícia, mas aí ele pagou uma fiança de apenas 100 dólares e foi liberado. E o número 3 da nossa lista é a atriz Wynonna Ryder, muito conhecida hoje por seu papel em Stranger Things. Fez bastante coisa lá na década de 80 e 90, principalmente em alguns filmes do Tim Burton, como Edward's Mãos de Tesoura, Os Fantasmas Se Divertem. E em 2001, a Wynonna foi presa, bem, ela foi pega em flagrante roubando alguns itens de uma loja de roupas e acessórios. Ela foi considerada aí depois como cleptomaníaca, que isso na verdade era um problema mais grave que ela tinha e tal. Mas isso aí rendeu uma liberdade condicional pra ela, mas ela teve que pagar em 480 horas de serviços sociais, comunitários, teve que pagar aí uma multa de quase 4 mil dólares e quase 7 mil dólares de reembolso pra loja. Vale lembrar que por conta desse episódio e pela má reputação dele, a carreira da Wynonna estacionou. Lá do início dos anos 2000 pra cá, ela não fez muita coisa. Hoje em dia que ela tem feito mais trabalhos, mas como protagonistas e filmes grandes, como costumava fazer, ela não teve mais. Bem, o quarto da lista de hoje é o nosso queridíssimo ou não Nicolas Cage. Eu falo isso porque tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta nem um pouco. A gente sabe que o Nicolas Cage tem aí uma carreira de altos e baixos. O cara já ganhou um Oscar, já protagonizou filmes bem famosos aí, como Botoqueiro Fantasma, Cidade dos Anjos, Arizona Nunca Mais, Connery, enfim, uma latada de filme. O que acontece é que o nosso Nicolas Cage, em 2011, ele teve um ataque de fúria. Ele acabou indo pra cadeia por conta de violência doméstica e perturbação da paz. A polícia pegou o ator em flagrante, gritando com a esposa no meio da rua, na verdade ele tava em um táxi parado. E ele tava gritando e agindo com violência. A polícia pediu pra ele sair, ele se recusou, continuou gritando e acabou sendo levado preso. E é claro que mais que rapidamente o Nicolas Cage pagou uma fiança, foi liberado e a história morreu naquela época. E o número 5 é o nosso queridíssimo e famoso Robert Downey Jr., ou Tony Stark, como ele provavelmente vai ficar eternizado o resto da vida como Homem de Ferro. O Robert Downey Jr. fala que a Marvel, de certa forma, foi a salvação dele, porque muita gente não sabe, mas na década de 90, até início da década de 2000, o Robert Downey Jr. se envolveu várias vezes aí com coisas pesadas e ele foi preso várias vezes, pode botar aí umas 4, 5 vezes. A primeira delas foi lá em 1996, onde ele foi pego dirigindo em alta velocidade, a polícia parou ele, e no carro ele tinha substâncias químicas, tava cheio. Também foi encontrada uma arma sem que ele tivesse porte, e nesse mesmo ano, sob o efeito de substâncias químicas, ele invadiu a casa de um vizinho, fez o estardalhaço lá, e ele acabou pegando 3 anos de liberdade condicional. A partir daí, ele teve que fazer avaliações periódicas pra saber se tava tudo bem, se ele tava limpo. No início dos anos 2000, o Robert Downey Jr. foi encontrado em um hotel, sob o efeito de substâncias químicas, também fazendo ali um estardalhaço no quarto de hotel e tal, e vagando nas ruas, também sob o efeito dessas substâncias, tocando terror, ou seja, o cara tava ali, ó, a um passo do precipício, ele entrou lá pra reabilitação, conseguiu superar essa fase bem sombria, inclusive ele também perdeu várias oportunidades de carreira, o Robert Downey Jr. passou vários anos aí sem fazer filmes de fato relevantes, mas aí, de 10, 12 anos pra cá, o cara tem feito bastante sucesso, e um filme atrás do outro, principalmente aí no universo Marvel. E a número 6 da lista de hoje é a atriz Wiz Wintersboom, sim, essa atriz também já foi presa, muito conhecida aí por fazer filmes como Legalmente Loira, Livre, já ganhou um Oscar pelo filme Johnny June, fez recentemente uma série da HBO que eu gosto bastante, que é aquela Big Little Lies. O que rola é que lá em 2013, a atriz e o marido estavam voltando pra casa, o marido tava dirigindo o carro, ele tava embriagado, foram parados em uma blitz, aí o policial abordou eles e tal, e ela deu carteirada no policial, falou, ó, você sabe com quem você tá falando? Eu sou atriz, famosa, amanhã seu nome vai tá aí nos noticiários e tal, ou seja, ela desacatou o policial, o policial tentou acalmar ela, ela não acalmou, continuou aí falando agressivamente e acabou em cana juntamente com o marido. Depois, né, claro, pagaram fiança, foram liberados em seguida, mas a atriz logo em seguida emitiu uma nota falando que se sentiu completamente envergonhada, que ela tava embriagada e que, obviamente, ela não deveria ter tomado aquele tipo de atitude. E o penúltimo da lista de hoje também é um ator muito conhecido há algum tempo já, eu tô falando do Josh Brolin, atualmente bastante conhecido pelo seu papel como Thanos, né, nos Vingadores, e como Cable de Deadpool, mas ele já fez vários outros filmes, como Onde os Fracos Não Tem Vez, Meeb, Homens de Preto 3, lá em Goonies também ele participou, e o Josh Brolin já foi preso duas vezes. A primeira em 2004, por violência doméstica contra sua esposa Diane Lane, a também atriz, claro que depois de pagar uma fiança, ele foi liberado, é engraçado que quem tem dinheiro, né, com facilidade consegue sair da cana, ok. E em 2013, até recente, 5 anos atrás, ele foi preso novamente, depois de ser pego dirigindo intoxicado, né, depois de uso de substâncias químicas. Também, mais uma vez, ele foi liberado com facilidade, e pouca gente hoje em dia lembra dessa história. E a última da lista de hoje é a atriz Michelle Rodriguez, muito conhecida aí pela franquia Velozes e Furiosos, inclusive os crimes dela tem a ver com a temática dos filmes, também fez alguns filmes com Resident Evil, e ela foi presa pela primeira vez lá em 2005, por dirigir Embriagada, foi liberada sob condicional, no ano seguinte, em 2006, foi pega novamente pelo mesmo crime, dirigir Embriagada, mais uma vez foi liberada sob condicional, e foi pega em 2018 pela terceira vez por dirigir Embriagada. Aí não teve jeito, ela pegou 18 dias de cadeia e também teve que pagar uma multa. You believe in ghosts? Bem, então é isso galera, vou falar um pouquinho mais sobre o curso de desenho que tá em parceria aqui com o Refúgio Cult, que você faz em casa, são videoaulas muito práticas, desde pra você que não sabe desenhar quase nada, tá ali do zero e quer aprender a desenhar estilo quadrinhos, ou pra você que quer aperfeiçoar o seu desenho também. São aulas ministradas pelo professor Márcio Fernandes, que já tem mais de 15 anos de experiência na área, e acima de tudo, além dessa praticidade toda, o curso é muito em conta, você acessando o primeiro link aqui da descrição, vai ter 40% de desconto, vai lá e conheça essa oportunidade, que vale muito a pena. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, comenta aqui nos comentários o que você acha dessas histórias, se você já conhecia algumas delas, e alguns outros atores e atrizes que já foram em cana, mas que muita gente aí não se lembra disso, ou simplesmente não sabe. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que é muito importante aqui pro trabalho do Refúgio. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!